No mundo busquei, mas não preencheu-me Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão Então você veio e me trouxe pra perto E todo desejo é satisfeito em seu amor Não há nada, nada melhor Não há nada, nada melhor Não há nada, nada melhor que meu Deus Não tenho medo de expor minhas fraquezas Defeitos e falhas não vou esconder Um amigo encontrei O Deus das montanhas É o Deus dos vales E não há lugar Que a sua graça não possa me achar Não há nada, nada melhor Não há nada, nada melhor Não há nada, nada melhor Só que meu Deus Não há nada, nada melhor 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 Das belezas cinzas, o Senhor pode fazer Traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldados Faz o mar um caminho, o Senhor pode fazer O Senhor pode fazer Não há nada, nada melhor Não há nada, nada melhor Não há nada, nada melhor Que meu Deus Não há nada, nada melhor Não há nada, nada melhor Não há nada, nada melhor Que meu Deus Traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldados Faz o mar um caminho, o Senhor pode fazer Só o Senhor pode fazer O Senhor pode fazer